Opa, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, Chevrolet D20 a partir de 1993 a venda, a partir de 44 mil reais. Eu fiz uma seleção apenas com as D20 e última série, fabricadas entre 1993 e 1996, com preços entre 44 mil e 70 mil reais. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamento, é mais do fácil. Só paga qualquer valor depois de olhar o veículo, depois consultar o histórico do veículo e depois negócio fechado. A primeira é a Chevrolet D20, ano 1995. É uma D20 vinho, ela tem direção hidráulica, alarme, vidros, travas, retrovisores elétricos, tem som, rodas de liga leve. Bom, ela está ruim de pintura, tem que fazer uma pintura geral nela. Pelo jeito a pintura dela é original ainda. Além da pintura dela está ruim, está arranhada. A pintura dela está toda queimada também. Está sem faixas laterais. É uma D20 aspirada, equipada com motor Max S4, motor com injeção direta, com 92 cv de potência e 27,5 kg de forçamento de torque. Está com rodas de liga leve originais. Está boa de pneus, pneus radiais, tem estrelos laterais. A parte interna do carro está boa. Está com os bancos originais. Os bancos só estão sujos. Não sei se dá para limpar, dá para lavar esses bancos. A forração está boa, não está rasgada, só está suja. É um carro que foi usado para o trabalho. Tem marca de usa caçamba. Enfim, mas até pelo preço não dá para se exigir muito. 357.500 km rodados. Deve ser originais de quilometragem. Pode ser que seja, pode ser que não seja também. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Marília, São Paulo. E o preço é R$ 44.000. A próxima é a Chevrolet D20, ano 1995. Bem conservada, documentação em dia, pronta para transferir. Diz a descrição. É a D20 verde, tem apenas direção hidráulica, carroceria de madeira. Pintura está razoável. Dá para ver aqui que tem detalhes, mas a pintura não está ruim. Rodas já estilizadas. Está boa de pneus. Carroceria está em bom estado. Carroceria na cor do carro. Tem faixas laterais. Não tem nenhuma foto da parte interna. Quilometragem aqui tem 200.000 km, mas não deve ser original. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Já peço que você se inscreva no botão vermelho abaixo. Ative o sininho de notificações para você ficar sabendo toda vez que eu postar vídeo aqui no canal. Deixe seu like, seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo. Nome da cidade, do estado de onde você está vendo esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo de outro país, deixe o nome da cidade, do país. E se puder, deixe também o nome do estado da província. E se você usa o canal de outra pessoa, deixe seu nome e sobrenome também. Essa Chevrolet D20 encontra-se em João Pessoa, Paraíba. E o preço é R$ 53.000. A próxima Chevrolet D20, ano 1994, modelo 1995. Ano E20 na cor branca, com carroceria de madeira. A pintura está razoável. Ela tem um amassado no paralama do lado direito. Na verdade são dois amassados, mas a pintura no geral não está ruim. Está faltando a moldura no para-choque do mesmo lado, perto de onde está amassado, do paralama direito. Carroceria está boa. Está com rodas já estilizadas. Está boa de pneus. Parte interna aparentemente boa. Está com o volante original de dois raios. Tem bancos em couro. Painel dela, marca 180. Esse painel não deve ser original da SD20. É o painel da D20 Deluxe, equipada com motor Maxion S4T Plus. Aqui não diz em lugar nenhum se a SD20 é turbo. 370.000 km rodados, é o que tem aqui. Mas como esse painel não é original dela, com certeza essa quilometragem não é original também. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Patinga, Minas Gerais. E o preço é R$ 59.990. A próxima Chevrolet D20 Deluxe, ano 1996. Completa, agelando, funcionando, tudo ok. Veículo extra, procedência e qualidade. Desde a descrição, tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos. A D20 cinza com carroceria de madeira. A D20 está muito bonita. A pintura dessa D20 está muito boa. Está bem original, faixas laterais originais. A única coisa que não é original é esse emblema D20 aqui. A D20 96 não tem esse emblema mais. Só a D20 Custom S e a Conquest que tem. Mas a D20 Deluxe tem apenas o D20 Deluxe nas faixas, na porta. Mas enfim, é só um detalhe. A D20 está bonita. Carroceria grade alta. Rodas de liga leve originais. Pneusada está boa. Parte interna está boa. Bancos em couro. Flação dos bancos está boa. Volante original. Tem conta giros. Bom, aqui diz que essa D20 é a D20 Turbo. Então essa daqui já é equipada com motor Maxon S4 Turbo Plus. É um motor com injeção direta, 150 cv de potência e 46,5 kgfm de torque. É um motor bem forte. Toda a D20 turbinada de fábrica é equipada com câmbio ZF e S542. Enquanto a D20 aspirada é equipada com câmbio Clark CL2615B. Estilhe os laterais originais. Se você tem um veículo para vender, um utilitário, um caminhão, uma picape, um jipe, um trator, uma máquina, um ônibus, uma van. Anuncie grátis no Universo Truco. www.universo-truco.com.br Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Essa Chevrolet D20 encontra-se em João Pessoa, Paraíba. E o preço é R$ 64.900. A próxima é a Chevrolet D20, ano 1995. Tem ar-condicionado, direção hidráulica, uma D20 na cor branca, D20 Custom S. Está com as rodas de ferro originais, rodas A16. Está com pneus Pirelli Scorpion ATR, pneus 215 R80 R16, radiais. A pintura está boa, ela está com faixas laterais. É uma C20, pelo jeito que ela está com emblemas da C20. Não tem nenhuma foto do motor, não dá para saber qual é o motor desse carro. Mas eu creio que seja um motor Maxim S4. Carroceria está boa, carroceria alongada. Deve ser uma carroceria com uns 3 metros. O açoalho da carroceria também está muito bom. Está com dois estepes na carroceria. A parte interna está boa, banco sem couro. Volante original. A foação dos bancos está muito boa. 280 mil quilômetros é o que tem aqui. Mas como não é uma D20 de fábrica, provavelmente seja uma C20. Com motor a diesel adaptado. Com certeza essa quilometragem não é original. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Sorocaba, São Paulo. E o preço é R$ 64.900. A próxima é uma Chevrolet D20, ano 1995. Carro feito por completo. Ar-condicionado todo revisado. Motor refeito por completo. Diferencial todo revisado zero. Carroceria com 5 meses de colocada. 6 molas a mais em cada lado. Amortecedor alongado. Dois pneus colocados há 6 meses. Dois pneus colocados há 1 mês. Todos os quatro pneus praticamente zero. Embreagem nova e turbina revisada. Carro extra. Diz a descrição. Essa aqui é turbinada. Uma D20 azul. Com carroceria de madeira. Pintura está boa, pelo que dá para ver aqui. Carroceria também está muito boa. Carroceria grade alta. Carroceria com grades. Rodas de liga leve originais. Está muito boa de pneus. Estilos laterais. Faróis de milha. Não tem nenhuma foto da parte interna. Quilometragem aqui não tem. Ela tem ar-condicionado, direção hidráulica e som. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Petrolina Pernambuco. E o preço é R$ 65 mil. A próxima Chevrolet D20. Ano 94, modelo 95. Recém reformada. Turbinada, vidro elétrico, alarme, ar-condicionado novo. Mecânica impecável. Dois pneus dianteiros meia vida. Dois pneus traseiros 80%. Motor muito novo. Diz a descrição. Ano D20 completo, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, som. Um D20 Conquest. Branca, pintura está boa. Faixas laterais originais da D20 Conquest 95. Rodas S estilizadas. Pneusada está boa. Estribos laterais. Parte interna também está boa. Está com o volante original. Faça nos bancos está boa. Essa aqui, o painel dela tem conta-giros. Equipada com motor Maxx S4T. Motor com injeção direta. Turbinada de fábrica. 120 cv de potência. E 38,2 kgfm de torque. 450 mil km rodados. Se for original para um carro 95. Está bom. Já equipada com transmissão ZFS 542. Essa Chevrolet D20 encontra-se em São Raimundo Donato, no Piauí. E o preço é R$ 65 mil. A próxima é a Chevrolet D20, ano 1994. Sem detalhes. Só andar. Ar-condicionado gelando muito. Câmbio de 5 marchas. Vídeos elétricos. Motor Maxx Turbo Diesel. Diz a descrição. Bora, tem ar-condicionado, direção hidráulica. Tem som. Capota marítima e protetor de caçamba. D20 verde. Pintura, pelo que dá para ver nas imagens, está boa. Está com rodas de liga leve originais. Está boa de pneus. Está com pneu General Tire. A parte interna está razoavelmente boa. Os bancos dela só estão um pouco sujos. O banco do motorista, aparentemente, está um pouco rasgado. Mas não está ruim. Volante original. Essa aqui tem conta giros. Motor turbinado de fábrica. 300 mil km rodados. É o que tem aqui. Não sei se é original. Pelo ano do carro, 94. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Bebedouro, São Paulo. E o preço é R$ 65 mil. A próxima é a Chevrolet D20 Turbo, ano 1993. Motor máximo turbinado. Câmbio ZF 5ª Drive. Diz a descrição. Quilometragem aqui não tem. Ander 20 vinho. Pintura aparentemente boa. Carroceria de madeira. Parte interna está boa. A inflação dos bancos está boa. Bancos em couro. Foso de porta também em couro. Volante original. Pneusada aparentemente meia vida. Está com rodas de asas estilizadas. Testíbulos laterais. Carroceria de madeira está boa. Aqui não tem os equipamentos. Mas pelo jeito trata-se de um D20 Custom S. Deve ter só a direção hidráulica mesmo. Essa aqui é a turbinada de fábrica. Com caixa ZF. A primeira D20 turbinada de fábrica. Foi lançada em 1991. No modelo 1992. Toda D20 turbinada de fábrica. É equipada com motor Maxon S4T. Turbinado. Ou Maxon S4T Plus. Que é o motor Turbo Plus. Elas vêm equipadas como câmbio ZF. Enquanto as D20 aspiradas. Vêm equipadas com câmbio Clark. Essa Chevrolet D20 encontra-se a parecida de Goiânia e Goiás. E o preço é R$ 66 mil. A próxima é a Chevrolet D20. Ano 1993. Modelo 1994. Ano D20 azul. Tem vídeos e traves elétricas. Alarme, som. CD player. Pintura está boa. Está com faixas laterais. Rodas de liga leve originais. Está boa de pneus. Está com pneus 31, 1050, R15. Parte interna está boa. Banco sem couro. Foração dos bancos está boa. Está com o volante de 3 raios. Painel da SD20 tem conta giros. Pelo que dá para ver aqui. Aqui não diz se a SD20 é turbinada. Não dá para ver a alavanca de câmbio. Se tiver um D na alavanca é porque ela é turbinada. Enfim, só perguntando ao vendedor mesmo. Tem capota marítima. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Piripiri no Piauí. E o preço é R$ 70.000. Para entrar em contato com os vendedores. Basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida. Basta deixar um comentário que eu respondo. Se você tem um veículo para vender. Um utilitário, um caminhão, uma picape, um jipe. Um trator, uma máquina, um ônibus, uma van. Anuncie grátis no Universo Truco. www.universotruco.com.br Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora eu vou mandar um salve para os inscritos do canal. Mandar um salve para o Maurício Rodrigues Batista. Itapuranga da Ajuda Sergipe. Genivaldo Ferreira, que mora em Nova Iorque. Não é Nova Iorque nos Estados Unidos. É Nova Iorque no Maranhão. Francisco Oliveira Duarte. Oiura Una Paraíba. Severino Simplice, Jaboatão dos Guararapos, Pernambuco. Luiz Fernando Domingos. Arthur Nogueira, São Paulo. Renato Gomes. São José dos Campos, São Paulo. Everaldo Corrêa, que mora em Linden. Nova Jessa, Estados Unidos. Orildo Aparecido Costa, Foz do Iguaçu, Paraná. Talmaturgo Souza Leite. Timão Maranhão. Joaquim Martins da Silva, Osasco, São Paulo. Gessino Silva Moura, Santo André, São Paulo. Edivaldinho Pereira, Coração de Maria Bahia. Gilson Santos Bispo, Jequié Bahia. Ivanildo Silva, Teixeira de Freitas Bahia. Alan Araújo de Souza, que mora em Souza, Paraíba. E Eugênio Nery Souza Filho, João Pessoa Paraíba. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo. Em nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!